Gente, boa tarde, gente. Passando pra dar uma amostrada aqui a vocês, gente. Mostrar a vocês. Já está chegando já o finalzinho da tarde, com a graça de Deus e a permissão de nosso Senhor, não é isso? Passando aqui pra mostrar a vocês, graças a Deus. Mostrando a vocês as aves, certo? Onde estão? Estão todas por aqui, viu? Olha os gancinhos, gente. Pra onde vão, hein? Pra onde eles vão, hein, gente? Vocês podem me dizer. O trenzinho, tá vendo, gente? É o trenzinho. Vou mostrar a vocês pra onde eles vão. Admiro demais. Olha aí que coisa mais linda. Tudo na água, gente. Olha, tudo tomando banho. E ama muito tá ali, gente. Olha aí que coisa mais linda. Vocês concordam comigo? E Bernardinho ali, gente. Olha. Onde tá o Bernardinho? O safado. Lá vem ele já. Não tem jeito pra Bernardinho não, viu, gente? Olha aqui ele onde ele já tá. O Cé Vergonho. O Cé Vergonho já está aqui, gente. Olha. Viu? O Cé Vergonho já está aqui. Olha, gente. Que coisa mais linda. O trenzinho, gente. O trenzinho ali, ó. Tudo na água. É muito lindo, né? É só agradecer a Deus. Bora, Bernardinho, bora? O safado. Lá vem. As galinhas, gente. Olha aí, ó. Olha, gente. Quem está aqui, olha. Que coisa mais linda. Não é? Agora é a bodinha, gente. Tá aqui com ele, olha. Essa bodinha e Bernardinho. Ô, Bernardinho. Bernardinho não tem jeito, cara. Só que ela tá me empurrando. Tem a carneirinha ali, gente. Tá vendo? E é isso aí, gente. Olha aí que coisa mais linda. Coisa muito linda. Para, Bernardinho. Bernardinho não tem jeito não, gente. É incrível. Olha aí, gente. Tá vendo? Olha, Bernardinho, onde tá, gente? Então, olha. Ô, Bernardinho aqui, olha. Olha pro povo, cara. Tem jeito não, cara. Ele só quer me derrubar. Isso é vergonho. Olha o peru, gente. Como tá lindo. Não tá? É uma coisa muito linda, gente. Só agradecer a Deus, né? E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, vocês comentem, compartilhem. E me seguem para mais vídeos, viu? Que vai ter mais vídeos. Tá certo?